Olá rapaziada, voltando ai com o Detonado de Driving, galera, a última fase, essa fase aqui em si, são três fases seguidas, a fase se termina ali, se finaliza quando tem um save, um save game, quando tem save replay é como se fosse uma, são três fases de sequência, duas fases de sequência, então por exemplo, a damage dessa fase aqui, damage é a parte onde o nosso sangue do carro, vamos dizer assim, o damage, vai continuar na segunda, na segunda parte, então se você fizer a primeira fase, perder muito sangue, na segunda você vai ter dificuldade, então eu tive que repetir a primeira parte dessa sequência de fase aqui, só para poder continuar o que vai acontecer agora, porque eu não estava conseguindo passar, porque a polícia estava regando demais, que é muita polícia, vamos tentar passar agora, Galera, não esqueça de deixar aquele like no Detonado, beleza? E se você tiver aí sugestões de jogos para ser Detonado, eu gosto muito de jogar jogos clássicos, tá bom? Atirou na testa aí, vamos lá. Essa fase, ela não, ela precisa ter pressa, é só você chegar lá no local, um barulho de polícia sem ter polícia, beleza? Ah, ela me viu. Bem, eu com o HP mais alto agora, com certeza eu vou conseguir passar, né? Sem dúvida, gente. Relaxa! Vai ficando aí, otalha! Vai ficando aí, otalha! Vai ficando aí, otalha! Eu vou, chau! Eu sou maluco! Deixa eu ver aqui um mapa aqui, para não dar ruim! Temos que forçar a amizade para a direita. Deixa eu ver se eu não acerto, caramba se eu to indo errado, to indo errado. Se eu não tivesse reiniciado, eu já teria morrido com certeza. Ai, que delícia, vocês viram? Que delícia, cara, as duas bateram, viu? Caraca, mano, para mim o banco destruía. Concreto, olha lá, bateu, bateu, que delícia, adoro ver polícia batendo. Nossa, eu não vi o banco. Eu vi, mas não preste atenção. Eu vi, mas... Caraca. Mano, o carro, mano, o carro, o carro travessou ali onde não existe travessia, mano, vocês viram? Não tem como atravessar porque não tem ponte, não tem nada, é tipo, o carro flutuou, mano. Seu louco. A polícia está lá do outro lado, olha. Filha da mãe atravessou. Mano, eu já perdi muito sangue. Eu já teria morrido umas 10 vezes já. Eu estava com menos sangue que isso. Passamos, filho. Meu Deus, aí, que missão osso, hein? Tá vendo? Aqui apareceu o save game, tá vendo? Agora a sequência da missão passou. Uma missão pode ter três missões seguidas. Quando aparece o save game, finaliza ela exata, tá vendo? Foi eu, assim. Vou assistir o replay dessa missão aqui. Eu acho que vale a pena, cara. Foi bem emocionante fazer esse trecho aí. Mano, é sempre bom salvar. Se você assistiu o replay e o replay deu um tilt, já aconteceu com a gente aí, né? Só um minuto, galera. Só um minuto, galera. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto